Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, estou voltando com mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser a primeira rotina capilar do ano de 2021, tá? Então se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo! Então meus amores, chegamos em 2021, graças a Deus, já quero desejar um feliz ano novo pra vocês de novo, tá? Feliz 2021 pra todos vocês e vamos lá pra primeira rotina capilar, gente, do ano de 2021. Isso gente, ó, vou fazer rotina capilar pra vocês hoje, vou voltar com os cuidados no meu cabelo porque, gente, no mês de dezembro eu não parei pra cuidar do cabelo, pra usar tônico, pra fazer pré-pull, eu não parei pra fazer isso, simplesmente foi seguindo assim, foi acontecendo. A única vez que eu parei pra cuidar realmente do meu cabelo foi antes de passar a progressiva. Ou seja, depois que eu passei a progressiva, eu não fiz um tratamento assim mesmo, de tônico, de tudo no meu cabelo. Eu simplesmente fui seguindo, entendeu? Fui só lavando e deixando secar naturalmente, usando um condicionador, usando uma máscara com proteção térmica. Foi basicamente isso que eu fiz. E agora, né, iniciamos em janeiro, voltando com todos os cuidados aí firmes no cabelo, tá? Então é isso. Primeiro eu vou começar utilizando o tônico que eu comentei com vocês que eu tava utilizando no final do ano passado, que é o da Gota Dourada. Por enquanto eu tô utilizando ele no meu couro cabeludo. Eu vou ver se eu faço o óleo de crescimento capilar. Eu vou ver se eu faço em fevereiro esse óleo. Por enquanto... Na verdade, esse tônico aqui, ele é três meses de tratamento. Então eu comecei, eu acho que... Usei ele final de novembro. Eu... É, foi final de novembro, por ali, dezembro. Então eu vou usar janeiro, vou usar fevereiro e em março, provavelmente, se Deus quiser, eu volto a usar o óleo de crescimento. E assim eu vou intercalando coisas que eu for usando durante o ano no meu cabelo. Por enquanto eu vou de tônico mesmo. Tem que voltar, né, gente? Tem que voltar a cuidar. E me conte aqui nos comentários como que foi aí a sua rotina capilar no fim do ano. Vocês conseguiram manter o cronograma firme e forte? Ou vocês também só foram deixando? Porque eu, gente, fui tanta coisa no final do ano que, olha... Vou falar com vocês, viu? Mas é isso. Pelo menos eu cuidei, tipo, onze meses. Aí eu fiquei só um mês ali de boas. Então meio que compensou. Agora eu vou dar uma massageada, ó. Pra espalhar melhor. Gente, meu cabelo tá sem chapinha e sem escova, ó. Tá uma maravilha isso aqui, né? Mas ele tá secando assim. Eu vou ver se eu faço um vídeo com o tour pelo meu... Como que tá depois de um mês? Dia onze, mais ou menos. Dia dez vai fazer um mês. E aí eu vou ver se eu faço esse vídeo pra vocês. Compartilhando como que tá a raiz. Que já cresceu. É a progressiva que vai saindo. Vou mostrar tudinho pra vocês. Me falem como é que vocês passaram a virada de ano aí. Como é que foi a virada de ano de vocês. A minha foi bem tranquila, gente. Porque como eu já tava num pique, né? Casamento da minha irmã. E Natal e tal e tal e tal. O final do ano foi bem tranquilo. Eu passei aqui em casa mesmo. É isso, gente. Eu espalhei aqui o tônico. Agora eu vou passar o pré-pull, né, gente? Porque não dá pra ficar sem pré-pull. E o meu que eu ensinei pra vocês já tá acabando. Eu vou fazer um outro com... De outro... Com outra máscara. Vocês vão ver no dia que eu for... Que eu for gravar. E por enquanto eu vou acabar com esse daqui. Hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês também. De um creme, gente. Que olha... Chique, viu? Depois que eu lavar meu cabelo eu mostro pra vocês que creme que vai ser a resenha. E é isso, gente. Pré-pull aqui. E tônico também. Vou deixar agir no tempo. Na hora que eu for lavar o cabelo eu mostro pra vocês o shampoo que eu vou utilizar. Que eu comentei com vocês lá no outro canal também. Que eu tô amando usar. Tá? E é isso. Agora vamos aguardar passar o tempo aqui. E já já eu volto pra gente tá lavando o cabelo aí. Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau, meus amores. Vocês viram aí o shampoo que eu utilizei, né? Eu vou desembaraçar meu cabelo agora, gente. Porque eu gosto de desembaraçar pra depois vir com a máscara. Ó, começando de baixo pra cima. Gente, essa parte aqui que tem ENE do meu cabelo. Nossa. Ô, meu Deus. Que luta, viu? Só quem tá saindo do ENE vai me entender. É uma parte que fica muito... Resseca muito facilmente. E fica muito áspera às vezes. Nossa, gente. É muito complicado. Desde quando eu usei ENE. Que a parte que tem ENE sempre... É... Às vezes fica ressecado. Fica áspero. Muito complicado. E aí, vocês viram aí o shampoo que eu tô usando, gente? Eu tenho usado ele desde quando eu comprei. Eu tenho usado ele. Uma, porque ele é baixo sulfato. Então, ele ajuda a prolongar o efeito da minha progressiva. Então, eu tenho utilizado ele. Outra, porque ele deixa o meu cabelo muito macio. Ele não deixa o meu cabelo rígido. E ele é muito refrescante. Gente, esse shampoo é muito refrescante. De verdade. Esse daqui, ó. Seda da Bi Raiza Baixo Sulfato. Abosa mais óleo. Shampoo Magditação e Humectação. Realmente, gente. Pelo menos pro meu cabelo. Que eu já comentei com vocês inúmeras vezes. Aqui no canal. Que meu cabelo é muito chato pra se dar com shampoo. Ele se dá muito bem com condicionadores, máscaras. Muito bem. Mas com shampoo. Nossa, eu tenho uma dificuldade pra comprar. E graças a Deus. Esse daqui deu certo. Eu comprei no Açaí Atacadista. Tava nove e pouco. Essa versão aqui, ó. Aqui nos supermercados. Onde eu moro. Tem dele. Mas eu acho que eu vou continuar comprando no Açaí mesmo. E aí, eu vou fazer os meus shampoos caseiros. Quando eu for fazer, eu vou gravar pra vocês. Eu vou fazer os meus shampoos caseiros com esse shampoo. Porque eu tô gostando de utilizar ele muito. E olha como é que tá o meu cabelo, ó. Depois que eu lavo. Tá vendo? A gente não vê ondulação. Então, ele tá ajudando a manter muito a minha progressiva. Claro que o processo da progressiva, a chapinha que eu usei, tudo isso ajudou. Mas eu tenho sentido que ele tá me trazendo esse resultado, sabe? Agora eu vou tá fazendo uma resenha pra vocês, gente. Que na resenha eu falo mais especificamente sobre o produto. E pra quem tá procurando sobre aquele vídeo específico, consegue achar melhor. Eu vou fazer resenha dessa máscara aqui, ó. Da Haskell Cosmética Natural. Máscara de hidratação. Gente, eu tô muito ansiosa pra utilizar essa máscara aqui. Então, eu vou fazer resenha dela agora pra vocês, tá? E aí, depois eu volto pra gente tá enxaguando a máscara e passando o condicionador. Tá bom? Tá bom? Então, meus amores, já enxaguei o cabelo como eu mostrei pra vocês. Qual condicionador que eu usei, que eu tenho utilizado ele. Agora eu vou usar meu defrisante. Faz tempo que eu não uso ele, gente. Eu tava usando a máscara da Prohal. Então, tem um tempinho que eu não uso ele. Mas eu vou aplicar aqui, ó. Porque eu vou fazer uma escova aqui rapidinho. Porque já tá bem... Ó, tá bem baixinha. Tá bem... Ficou bem bom esse retoque. Então, eu só vou fazer uma escova aqui rapidinho. E já já eu volto com o resultado final pra vocês. Tá bom? Meus amores, eu vou mostrar o resultado final pra vocês. Do meu cabelo, gente. De como que ficou com esse produto que eu usei hoje. Olha isso. Que maravilhoso. Olha esse brilho, gente. Meu Deus. Eu fiz só uma escova mesmo. Eu não fiz chapinha. Como é que a raiz tá ficando. E é aquela escova daquele naipe, gente. Escova... Não tô fazendo bem feitinha. Aquelas mechinhas, não. Tem umas partes que eu deixo assim, mais ou menos. Mas... Eu vou mostrar pra vocês de longe aqui. Pra vocês terem uma noção. Vou ver se eu compro uma tesoura de corte também. Mas, ó. O caimento, o brilho. O cabelo já tava precisando. Acho que ele já tava assim. Minha filha, você me acostuma há 11 meses cuidando. E para, assim? Como assim? Então, gostei muito. Ficou bem macio. Depois já saiu o vídeo da resenha pra vocês. Vocês vão conferir lá a minha opinião sobre o produto. Mas, é isso. Foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal. E não se esqueça de me seguir no Instagram. Que eu vou deixar bem aqui embaixo pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Meus amores. Muito obrigada a todo mundo que me assistiu até aqui. Beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.